Um batizinho aqui, vai. Vamo lá, vou botar aqui, ó. Vou botar aqui assim, ó. Vamo lá. Bora! Olha! Caralho, viu? Nossa! Isso que é Mori, velho. Isso que é Mori. De longe, o melhor Mori do jogo, velho. Provável. De longe, de longe. Então fala aí, pessoal. Bem-vindos a mais um vídeo do Dead by Daylight. Hoje pra gente testar o Cavaleiro, mano. The Knight. O novo killer que lançou aí no PTB. Disponível apenas para o PC. E, obviamente, vou testar também o modo bot. Veio todas as coisas aí que a gente falou naquele patch note, né? Os modos bots, a reformulação do querido basement, né? Das paredes quebráveis, das paletes quebráveis e tudo mais, mano. E com ele, obviamente, veio três perks novas, correto? Vou falar delas rapidamente e da buildzinha que eu vou levar aqui pra gente testar diretamente numa pub match. É claro que eu vou testar o modo bot primeiro pra mim ver como é o poder dele, como é que funciona, como é que é as características dele e tudo mais. Dá uma olhadinha rápida no mapa também pra tentar se familiarizar um pouco mais, certo? Então essa primeira parte aí da gameplay vai ser focada ali no modo bot. Vocês vão ver como é que tá o modo bot e tudo mais. Depois a gente vai fazer uma gameplayzinha e tentar jogar com ele diretamente na pub match. Que vocês tão vendo aqui embaixo, demorando aquela eternidade. Eu já tô mais ou menos uns 10 minutos aqui procurando uma partida, velho. Tranquilamente, sem mentira. Bom, vamos lá então, pessoal. Vou falar rapidamente aqui das perks que eu tô levando e bora lá, mano. Ele tem basicamente três perks. Eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Correto? Que é o Não Há Onde Se Esconder, o nosso querido Feitiço, mais um perkzinho, um AX, né? Enfrentar a Escuridão e o último perk, Soberba, certo? O primeiro perk dele, pessoal, é muito bacana e eu não sei se ele é um pouco forte demais, tá? Quando você danifica um gerador, revela a aura de todos os sobreviventes em pé em um raio de 24 metros da sua posição por 5 segundos. Mano, todos os sobreviventes que estiverem em pé. E qual é o sobrevivente que vai tá agachado, mano? Então todo mundo que vê ele, os Killers agora chutando gerador, vão se agachar pra talvez counterar esse perk? O perkzinho, não sei, mano. Pode ser forte, pode não ser. Vamos testar aí na partida, eu botei ele. Obviamente, Feitiço enfrentar a Escuridão, né? Mais um perkzinho, um X. Sempre que eu ferir um sobrevivente, um totem simples apagado vai acender, tá? E essa habilidade vai se ativar. Enquanto Feitiço estiver ativo, todos os outros sobreviventes fora do seu raio de terror gritarão intermitentemente, ou seja, tipo o Doctor, sabe? Revelando as suas auras por 2 segundos a cada vez. Outros sobreviventes também poderão ver a aura do sobrevivente amaldiçoado por 8 segundos. Quando o sobrevivente entrar no estado morrendo, ou ficar saudável, o totem feitiçado voltará a ser simples. E essa vantagem será desativada. A vantagem será desativada permanentemente quando o totem feitiçado for purificado. É quase que um brinquedinho fundido com o poder do Doctor, fundido com uma leitura de aura, mais ou menos isso, tá? Que me parece ser. E esse último aqui dele, o Soberba, é bem simples. Cada vez que eu for atordoado, o cara que me deu a paletada, né? Que me atordoou, ele vai sofrer de exaustão por... Perdão, exaustão não. Ele vai sofrer do efeito exposto, ou seja, hitkill, por 20 segundos. Essas são as 3 perquezinhas. Ele é um Killer 4.6 padrão, com 32 metros de raio de terror padrão e uma altura estatura média, correto? Vou mostrar pra vocês como é que tá funcionando mais ou menos o poderzinho dele aí na partida. Ok, mano, vamos ver como é que funciona então essa parada do modo bot aqui, velho. Adicionar um bot, vamos ver. Olha, vem um Jonah Vasquez completamente aleatório aqui, mano. O próximo, vamos ver. Vem um Ace completamente aleatório. Exatamente o que eu falei naquele vídeo, mano. Provavelmente os bots seriam completamente aleatórios, mas no futuro você poderia escolher quais tipos de bot você quer botar, né? Você quer botar um squad full Claudete, full Ace, você que escolhe depois, né, mano? Bom, vamos setar os botzinhos aqui e eu quero dar uma testadinha nesse modo bot e também ver qual é o poder desse Killer, né, mano? Vamos ver aqui rapidamente no modo bot, já que aqui ninguém vai tá tryhardando absurdamente, né, até porque é PTB também. Então vamos lá. Mano, modo... Olha esse mapa, que coisa linda, cara. Caraca, que mapa lindo, velho. Caraca, que mapa lindo, cara. Eu tô jogando uma TV de 32 aqui, pessoal. Tô estranhando um pouco o tamanho que eu tô jogando aqui, velho. Por que pariu? Parece que eu tô dentro do jogo, literalmente, velho. Mas, cara, olha que mapa massa, velho. A ambientação, iluminação... Caraca, velho. Tem um gen aqui... Ele me lembra muito Cold Wind, né? A ambientação, aquela coisa calorosa. Também é tipo um Cold Wind fundido com um saloon, sabe? Cara, e eu gostei bastante desse efeito sonoro dele andando, velho. Vamos dar uma ida aqui, cara. Eu não faço ideia qual é que é o poder dele. Boa, 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 boa. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Cadê o meu... Cadê a minha patrulha aqui, velho? Vai, 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 vai. Ah, ele derruba... Nossa, mas é bugadão, cara. Tem, ó. Caraca, mas ele não tá... Enquanto ela não entra naquele raio, não adianta nada. Agora, agora, agora. Detectou, detectou. Vai, 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 vai. Eu não vou irritar, eu não vou irritar. Ah, saquei. Mas tem que ser naquela área, velho. Ok, ok. Ok. Vai lá. Vai lá. Ó, dando te bag, dando te bag. Cês viram? Boa. Dando te bag, dá te bag aí, dá... Dá te bag aí, dá te bag. Caralho, cês viram o bot dando te bag, cara? Eu não acredito que eles acionaram isso, mano. Não é possível. Tão tirando com a cara dos killers, velho. Quitou. Vamos combar ele, vamos combar ele, vamos combar ele, vamos combar ele, vamos combar ele. Ah, ele errou, velho. Talvez porque eu hitei, vamos ver. Ih, droppou cedo demais. Eu quero botar o meu, meu coisa aqui. Ele ultrapassa objetos? Caralho, ele ultrapassa objetos. Boa, caralho, mano. Saquei, saquei. Vamos direto então pra uma pub match, vamos lá, velho. Eu vou fazer vários cortes aqui, né, só mais nessas jogadas. E vamos tentar, vamos testar na pub match contra pessoas reais, né, velho. Os bots aqui deu pra pegar mais ou menos o filhinho do killer. Vamos direto então aí pra uma pub match, vamos lá. Ok, mano, vamos lá. Ah, escola primária é bad, não caiu o mapa dele, velho. Queria que tivesse caído o mapa dele. Alguém forçou isso aqui? Não, mano. Só simplesmente caiu. Ok, velho, vamos lá. Eu tô jogando aqui contra a Kayzinha, mano. Vamos ver mais ou menos onde é que esse povo vai tá no começo do jogo. Cheque. Eu vou deixar ele aqui no meio da cheque, velho. E vou ir por trás. Ok. Detecção, ok. Ele não foi na pallet, eu não sei porquê. Maravilha. Vou botar a patrulha ali. Eu quero que a patrulha derrubie ele, velho. Ah, me encheu. Boa! Nice! Era isso que eu queria, velho. Eu deixei de irritar ele ali, vocês viram. Que eu deixei de fazer o hit. Pra poder... Deixar que a minha... O meu poder derrubasse ele, né? Só que o poder de construir de passar direto. Tipo, what the fuck? Ok. Toma. Show. Oi. Tudo bem? É a Kayzinha? Essa daqui será? Maravilha que esse perco é que comba bem, velho. Ok. Caralho, eu não consigo passar por paredes. Ok. Eu vou... Vou entregar aquele gerador lá, mano. Merhar? Ok. Ok. Se curaram. Eu vou, obviamente, voltar naquele gerador. Gigantescamente, eu vou tentar deixar o meu... O meu Snow Patrol lá, velho. Eles se resetaram, ok. Vamo lá. Oi, tudo bom? Caralho, ele é bom pra... Tu chegar no gerador de forma mais rápida, cara. Ok. Nice. E aí? E aí? Foda que ele demora, mana. Ok. É, se ele voltasse, não ia ter muito o que ele fazer, velho. Porque ele tinha um... Eu não sei se eu chego. Mas eu acho que eu chego, sim. Cheguei, velho. Agora, vai. Chegue de bola. Cara, ele tá se travando muito, esse... Vai lá, vai lá, vai lá, que eu vou por aqui. Caraca, mana. Ele se trava muito na hora de... Hanquei, vem lá, vai lá. O que eu estou mesmo? O que eu estou? Ok. Eu não sei. Mas eu não sei. O que eu vou fazer? Eu não sei. Eu não sei. Maravilha. Não adianta eu mandar o meu guarda atrás dele ainda. Para no carro, para. Para no carro, lupa no carro. Isso daqui não vai adiantar muito. Já falta mais. Não tem. Keyzinha, Keyzinha, Twitch. Não tem. Vou tentar derrubar ela pelo meu coiso aqui, velho. Caraca, não foi? Ok, peraí, 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 peraí Eu tentei usar o meu poder ali, tá? Pra derrubar ela, velho Vou tentar, vou tentar de novo Bora Ah, mano Ok Vou parar de brincar, velho Mano, não dá pra deixar de meter pressão não, velho E agora? Ah Ele é muito lento, cara Ele é muito lento, ele deveria reagir mais rápido essa... Esse clone, velho Ele reage muito devagar O bom é que o cooldown é bem baixo também, cara Ô, louco O cooldown dessa perca aqui de revelação é muito bom, mas é muito... Não vale a pena Não vale a pena porque ele vai abusar do Infinity ali E socorro, um pachete Oi Oi Ok Vamo ver Ah, não é? É muito lento Ah É muito lento É muito lento Que é um ultimo É muito lento É muito lento bora 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 e agora caralho velho ah mano que foda os cara morre será que eu posso botar um pra camper ali dentro eu vou fazer isso velho desculpa desculpa mas eu preciso fazer isso eu vou fazer isso velho falar com pere aí pra mim cara com pere pra mim vai e volta lá campeão aí pra mim ele sumiu jurei que ele ia pular mesmo olha tem janela que tem eu preciso botar a camperagem nível hard aqui velho caralho ali se que ele pra campar velho ela a outra fazendo de gente velho ele tá aqui ainda é que vamos lá caralho deu uma partida essa bicho deu uma parte da saque ele desce não desce desce sobe bora bom pois é eu deixo a minha cópia e inverto é tipo um coisa velho vai vai isso garoto da nele da nele da nele boa garoto chama velho esse cara morre também né eu já sei que tem a verdade o morre né cara não chegou ainda a mecânica do morre eu vou fazer um rastro aqui vai sei lá pra que esse cara esteja por aqui caraca velho que vídeos aço pra vocês em mano de que night isso que a minha primeira partida de pobre met velho tá aqui embaixo tá aqui embaixo tá aqui embaixo aqui embaixo ok fechar já que os portões tem um lá tem um aqui velho maravilha se ele já tiver no portão é gg velho mas se ele não tiver o meu guarda lá daquela aquela patrulhada ok agora eu vou botar meu guarda aqui e eu vou pra lá opa ele achou ele achou o cara ele achou o cara ele achou o cara e do grupootal cara ele quase olha o poder desse boneco velho ele competiu a porta para mim Ramlee campo cobis cara gg velho o cabelo diga um Big brain velho digão ultra redra Eu quero ver o Mori dele, eu vou botar o Mori depois, tá pessoal? Só pra mim ver. Vocês querem mais ou tá pouco, velho? Isso é louco, velho. Que partida absurda. Valeu! Quem não conhece o canal da Kayzinha na Twitch, mano, tá aí, velho, ó. TTV Kayzinha, tá? Só procurar lá, pessoal. Grande abraço aos vocês, mano. Vídeo zaço, vídeo zaço. Deu pra usar muito bem o poder dele, mano. 31 mil de Blood Points. É isso aí, pessoal. Grande abraço. Valô, falou. E eu fui! Tamo junto.